Tenho aqui uma série de expressões com radicais ou raízes quadradas. E o que vou fazer é simplificá-las uma a uma. Ao mesmo tempo, vamos verificando se se tratam de números racionais ou irracionais. Vamos começar com a linha A. A é a raiz quadrada de 25. Isto é o mesmo que a raiz quadrada de 5 vezes 5, que é, obviamente, igual a 5. Agora temos B. Vou usar outra cor. Temos a raiz quadrada de 24. O que temos de fazer é fatorizar em números primos este número aqui, o 24. Vamos fatorizá-lo em números primos. Isto é 2 vezes 12. 12 é 2 vezes 6. 6 é 2 vezes 3. Então, a raiz quadrada de 24 é o mesmo que a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. que é o mesmo que 24. Conseguimos ver que aqui temos um quadrado perfeito. E, por isso, podemos reescrever isto como a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes 3. Isto é, claramente, 2. É a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Isto não pode simplificar mais. Não temos nenhum número multiplicado por si próprio. e, por isso, isto fica dentro da raiz quadrada. Raiz quadrada de 6. Também podíamos resolver isto como a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Eu disse-vos que também falaríamos sobre se os números são irracionais ou não. Este número é racional. A pode-se expresso como o quociente de dois números inteiros, nomeadamente 5 e 1. É racional. Este número é irracional. Irracional. Não vou prová-lo neste vídeo, mas a raiz quadrada de um número primo é sempre um número irracional. Não vou prová-lo aqui. Isto é a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3, que é a raiz quadrada de 6. É o que torna este número irracional. Não posso expressar isto sobre a forma de nenhuma fração. Não consigo expressar isto como um número inteiro sobre outro número inteiro, como fiz aqui. Não estou a prová-lo aqui. Estou só a praticar convosco. Uma forma rápida de verificarem isto é verem que 4 é um divisor de 24. E 4 é um quadrado perfeito. Tiramos o 4. Isto é 4 vezes 6. A raiz quadrada de 4 é 2. Deixamos o 6 dentro da raiz quadrada e obtemos 2 raiz quadrada de 6. Eventualmente vão acabar por perceber isto, mas quero fazê-lo sistematicamente. Vamos fazer o C. Raiz quadrada de 20. 20 é 2 vezes 10, que é 2 vezes 5. Então, isto é o mesmo que a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 5. A raiz quadrada de 2 vezes 2 é claramente 2. E isto é a raiz quadrada disto vezes a raiz quadrada disto. 2 vezes a raiz quadrada de 5. Mais uma vez, com um pouco de prática, conseguirão fazer isto de cabeça. 20 é 4 vezes 5. A raiz quadrada de 4 é 2. E deixamos o 5 dentro do sinal de radical. Vamos fazer a linha D. Temos de resolver a raiz quadrada de 200. O processo é exatamente o mesmo. Vamos fatorizar em números primos. 2 vezes 100, que é 2 vezes 50, que é 2 vezes 25, que é 5 vezes 5. Então, isto aqui pode ser reescrito como... Deixem-me andar um bocadinho para a direita. Isto é igual à raiz quadrada. A raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Temos um quadrado perfeito aqui. E aqui temos outro quadrado perfeito. Se escrevermos todos os passos, isto vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5 vezes 5. A raiz quadrada de 2 vezes 2 é 2. A raiz quadrada de 2 é simplesmente a raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de 5 vezes 5 é a raiz quadrada de 25, que é 5. Se rearranjarmos isto, fica 5 vezes 2, que dá 10, 10 vezes a raiz quadrada de 2. Mais uma vez, este número é irracional. Não podemos exprimi-lo como uma fração com números inteiros no numerador e no denominador. Se fizermos a representação decimal deste número, ele nunca se repetirá. Vamos fazer a linha E, raiz quadrada de 2000. Vou fazer aqui embaixo. A linha E, a raiz quadrada de 2000. Usamos exatamente o mesmo processo que temos estado a usar, a fatorização em números primos. 2 vezes 1000, que é 2 vezes 500, que é 2 vezes 250, que é 2 vezes 125, que é 5 vezes 25, que é 5 vezes 5. E acabamos. Então, isto vai ser igual à raiz quadrada de 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 5. 4, 2 e 3, 5. Vezes 5. O que é que isto vai ser igual? Uma coisa que conseguem perceber é que podem escrever isto como Isto é um 4, isto é um 4, vamos ter um 4 repetido. Isto é o mesmo que a raiz quadrada de... 4 vezes 4, vezes a raiz quadrada de 5, vezes 5, vezes a raiz quadrada de 5. Isto é, obviamente, 4, isto aqui é 5, aqui fica a raiz quadrada de 5, 4 vezes 5 é 20, 20 vezes a raiz quadrada de 5. E, mais uma vez, isto é irracional. Vamos fazer a f, a raiz quadrada de 1 quarto. f, a raiz quadrada de 1 quarto. f, raiz quadrada de 1 quarto. Como podem ver, isto é o mesmo que a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 4, que é o mesmo que 1 sobre 2, que é um número racional, porque pode ser expresso sobre a forma de uma fração com números inteiros no numerador e denominador. Racional. A linha G. A linha G é a raiz quadrada de 9 quartos. A raiz quadrada de 9 quartos, pela mesma lógica, isto é igual à raiz quadrada de 9 sobre a raiz quadrada de 4, que é igual a 3 sobre 2. Vamos fazer a linha H. A linha H. A raiz quadrada de 0,16. Podem fazer isto de cabeça se reconhecerem imediatamente que 0,4 vezes 0,4 é 0,16. Mas vou mostrar-vos uma forma mais sistemática de resolverem esta raiz quadrada para o caso disto não vos parecer óbvio. Então, isto é o mesmo que a raiz quadrada de 16 sobre 100. É isto que 0,16 é. Então, isto é a raiz quadrada de 16 sobre a raiz quadrada de 100, que é igual a 4 sobre 10, que é igual a 0,4. Vamos fazer mais alguns assim. A linha I é a raiz quadrada de 0,1, que é igual à raiz quadrada de 1 sobre 10, que é igual à raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 10, que é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 10. Bem, 10 é 2 vezes 5, o que não nos ajuda muito. Por isso, vamos escrever simplesmente raiz quadrada de 10. Muitos professores de matemática não gostam dos sinais de radical no denominador, mas podemos dizer imediatamente que isto é irracional. Quer dizer que na expressão decimal vamos continuar a ter números que nunca se repetem. Podem experimentar na calculadora e vão ver que a calculadora dá-vos um valor aproximado, porque para terem o valor exato teriam um número infinito de dígitos. Se quiserem racionalizar isto, se quiserem livrar-se do sinal radical no denominador, podem multiplicar isto pela raiz quadrada de 10 sobre a raiz quadrada de 10, que é o mesmo que 1 e obtém a raiz quadrada de 10 sobre 10. Estas expressões são equivalentes e ambas são irracionais. Um número irracional dividido por 10 continua a ser um número irracional. Vamos fazer a linha J. Temos a raiz quadrada de 0,01, que é o mesmo que a raiz quadrada de 1 sobre 100, que é igual à raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 100, que é igual a 1 sobre 10 ou 0,01. Obviamente, mais uma vez, este número é racional, porque pode ser escrito como o quociente de números inteiros. Este aqui em cima também é racional, porque também podia ser escrito como o quociente de números inteiros.